Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Apeia Cláudia Velasco com o quadro Pergunta que eu Explico. Isso aí, gente. Algumas dúvidas que eu vou tirar agora, tá? Não esquece, eu lanço vídeo toda terça e toda quinta, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta. Cláudia, o que é esses grampinhos que você usa? E onde você compra? Gente, isso aqui é uma mão na roda, tá? Esses clipzinhos aqui, esses ganchinhos aqui, tipo pregador mesmo, mini pregador. Eu comprei no site internacional da AliExpress. Gente, isso já tem mais de três anos e eu não sei mais como é que tá a compra de frete, essas coisas todas. Eu sei que o governo tá show, tem uma tarifa agora pra eles despacharem da alfândega, eu não sei como é que tá. Mas eu comprei lá. Lá é muito barato isso aqui, porque aqui no Brasil isso aqui é muito caro. Eu acho um absurdo eles cobrarem dez negocinhos desse aqui e cinquenta reais, tá? Então, vocês dão uma olhadinha lá. Quem sabe ainda tá barato trazer do que comprar aqui, tá bom? Vamos lá. Uma coisa que vocês vivem me perguntando, gente, e eu tento até responder, mas é difícil. Quanto vocês devem cobrar na peça? Vocês fazem uma peça que eu apresento pra vocês, aí vocês me perguntam por quanto eu vendi. Gente, o meu preço é diferente do preço de vocês, tá? Por quê? Porque vocês vão comprar um tecido especificamente pra fazer aquela peça. Então, o preço vocês já vão pagar mais caro. Então, vocês têm que sentar e ver tudo que vocês gastaram naquela peça, tá? Tem que botar tudo. Valor do tecido, se colocou manta, forro, viés, se usou cola, entendeu? A linha, se você fez um ponto de bordado, se você... Qualquer coisa você tem que colocar. Além disso tudo, o seu tempo que você levou pra criar aquela peça ou fazer aquela peça. Então, eu não posso dar preço na peça de vocês. Se alguém quiser comprar alguma coisa que eu tenho, que eu fiz aqui no vídeo, dá um pulir nas feiras que eu faço, senão pergunta aí onde é que eu tô, como é que pode adquirir, que eu informo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Próxima pergunta. A Bibi tá me perguntando se o filme termocolante, depois de aplicado, ele desfia ou ele solta. Não, Bibi, ele não desfia nem ele solta. Você pode lavar sem problema nenhum. A diferença entre ele e o papel termocolante é muito grande, mas você tem que saber como aplicar, tá bom? Eu vou deixar aqui nos cards o filmezinho que eu tenho já gravado da diferença de papel e filme termocolante. Como é que você aplica e qual é a diferença entre eles, tá bom? Vai ficar aqui ou vai ficar aqui embaixo, tá bom? Pra você tirar essa dúvida. Podemos colocar feltro no lugar da manta? Gente, pode sim, tá? Pode colocar, pode substituir a manta pelo feltro, sem problema nenhum. De preferência, um feltro branco ou um feltro bege, porque o feltro também tem espessura. Quanto mais ele espesso, mais caro ele é, mais fofo ele fica, tá bom? Mas cuidado aí com os feltro que vocês forem comprar, que tem alguns que soltam tinta. Eu também tenho um filme, tá? Que eu explico direitinho qual é o produto que você coloca pra encorpar o material que você quer fazer. Eu vou deixar aqui embaixo e aqui nos meus cards também pra vocês acessarem. Tu, quem quiser me seguir, saber das coisas que eu posto, dá um cunhinho também no Instagram, arroba atelier Claudia Velasco, que lá normalmente eu coloco as coisas primeiro que aqui no YouTube, tá bom? Porque aqui é mais vídeo, lá é mais mensagens, coisas que eu tô fazendo, ideias que eu tô tendo, ou filmes que ainda vou lançar, mas o produto já está pronto. Então se inscreve lá no arroba atelier Claudia Velasco pra saber tudo, tá bom? E tá com dúvida? Bota aqui embaixo, pergunta que eu explico. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!